Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Esse é o quarto vídeo do dia, aquele momento que eu tomo café da tarde com você. Eu te agradeço por me receber aí na sua casa nesse momento. Pra você se situar, dia 2 do 2 de 2023. E a gente começa com bastante notícias pra vocês, inclusive algumas notícias não tão boas assim, né? Eu sei que o foco do nosso canal é trazer a interpretação política e jurídica de tudo aquilo que acontece nos bastidores políticos, né? Mas eu vou abrir um adendo aqui sobre uma triste notícia que o Brasil recebeu hoje, que foi a morte da jornalista e apresentadora Glória Maria, que faleceu no Rio de Janeiro, tá? O jornal Metrópolis trouxe essa informação, já tá em todos os veículos de comunicação. Ela tava com câncer no pulmão e ela já vinha fazendo tratamento. Ela que teve aquela cena icônica com o Van Damme, então assim, apresentadora do Fantástico, ela sempre levou uma multidão de pessoas que gostavam do trabalho dela. Eu deixo aqui minhas condolências à família, aos amigos e a todos aqueles que sempre admiraram o trabalho dela. Então, que o pai a receba com todo o seu amor, todo o seu carinho lá na Nova Vida. Vamos lá, pessoal. Pessoal, agora eu vou entrar em pautas políticas, que esse é o intuito aqui do nosso canal, tá? E só pra lembrar, se você ainda não é inscrito, nossa meta agora é 1 milhão e 300 mil seguidores. Se é novo no canal, seja bem-vindo, tá? Vamos lá, pessoal. Coisa pesada. Vamos lá. Prisão de Daniel Silveira, tá? Essa matéria aqui é da Folha de São Paulo, tá? O ex-deputado Daniel Silveira, ele é muito polêmico. E um dia depois de perder o seu mandato, que ontem foi feita a diplomação, e quem era deputado perdeu, e não foi reeleito, perdeu o seu respectivo mandato. A Polícia Federal fez uma busca na casa dele e efetua a prisão dele. Lá encontrou dinheiro vivo com ele, até porque havia uma decisão do ministro Alexandre Moraes que determinava o bloqueio de todas as suas contas. Então, a única forma que ele tinha era fazer todas as suas negociações, todas as suas compras com dinheiro vivo. Então, não é de se estranhar o fato de encontrar dinheiro vivo lá com Daniel Silveira. Mas o fato é que ele foi preso, ele havia sido condenado por Alexandre de Moraes a cumprir nove anos de prisão. E agora, vai começar uma briga jurídica e uma discussão jurídica. Bolsonaro tinha dado o Instituto da Graça pra ele. Bolsonaro, enquanto presidente, deu o Instituto da Graça pra ele. E esse Instituto da Graça, ele é um direito adquirido. Agora, a discussão jurídica da situação é A Graça alcançou o deputado ou alcançou a pessoa do Daniel Silveira? É muito, sabe, vamos dizer assim, prematuro pra que eu possa trazer um posicionamento jurídico sobre essa situação pra você. Mas, até então, eu entendo que a Graça é na pessoa que foi beneficiada. Porque nem sempre só cargos ou só situações específicas ligadas à função recebem a graça do presidente. Então, assim, como é uma decisão do próprio STF, eu não sei pra quem o Daniel Silveira iria recorrer. Hoje mesmo, o Estadão publicou uma matéria falando que a palavra final é do STF e eles têm a última palavra no Brasil. Quem manda são eles. E, realmente, a gente percebe isso. A gente vê essa prisão um tanto quanto delicada. É lógico que tem que ser averiguada de forma mais profunda, juridicamente falando. Mas, a princípio, eu vejo aí alguns erros e equívocos nessa prisão, juridicamente falando. Mas, é como eu disse, tem que ser analisado os autos, tem que ter uma análise maior. E eu vou tentar buscar essas informações pra trazer aqui pra vocês de forma mais sucinta e mais rápida possível. A gente vai falar agora, ainda ligado a esse assunto, um outro assunto que foi objeto do primeiro vídeo. Vamos falar de Daniel Silveira e Marcos Duval, tá? Marcos Duval, você sabe que é um senador lá do Espírito Santo. Ele, que é do mesmo partido do Álvaro Dias, tá? Que já concorreu à presidência da República, tá? Do Republicanos. O que que... do Podemos, perdão, do Podemos. O que que aconteceu aqui, tá? O Marcos Duval, ele ficou revoltado. Porque, a princípio, ele declarou voto a Rogério Marinho. E depois, ele começou a receber acusações, inclusive do MBL, de que ele havia traído aquelas pessoas que pediram ele pra votar no Rogério Marinho. E ele ficou revoltado. Anunciou que vai renunciar ao seu mandato de senador. E também trouxe duras denúncias contra Bolsonaro, dizendo que Bolsonaro tentou aliciar ele, tentou forçar ele a participar de um golpe de Estado, tá? Então, o tema aqui é a matéria da Jovem Pan. Marcos Duval afirma ter recebido proposta golpista de Daniel Silveira e renuncia ao cargo de senador. Isso aqui ainda vai prejudicar ainda mais a situação do Daniel Silveira, que poderá ser objeto aí de uma nova, um novo pedido de prisão, embora já esteja preso, ou uma convalidação do pedido de prisão, com base nessa acusação de Marcos Duval. E também isso aqui vai atingir diretamente Bolsonaro. Porque aqui é a primeira vez, tá? É a primeira vez que um senador ou alguém fala que recebeu proposta do Bolsonaro para o golpe de Estado. Isso aqui vai ser muito explorado. Deputados e senadores do PT já estão reproduzindo e falando que a denúncia do Marcos Duval é grave e que vão chamá-lo para depor para que ele preste esclarecimento agora sobre essa denúncia que ele fez contra Bolsonaro. Ou seja, de herói a vilão em questão de momentos para o bolsonarismo. É o que aconteceu em relação a Marcos Duval. Ele que vinha ganhando um grande protagonismo por ter feito acusações a Lula, por ter feito acusações ao Flávio Dino. Ele que vinha enfrentando essa situação causou muita estranheza aos apoiadores de Bolsonaro. Como que ele mudou repetidamente? Alguns já falam em ameaças. Será que ele foi ameaçado por Lula ou alguém da esquerda para que ele tenha mudado de forma tão repetina? Será que ele sofreu ameaças do próprio STF? Então esses são os argumentos que vêm sendo aventados pela ala bolsonarista. Já a ala petista o recebe de braços abertos agora com a denúncia que ele traz contra Bolsonaro. E não tenham dúvida, esse aqui pode ser um dos pontos cruciais para que o STF, inclusive, espessa um mandato de prisão para Bolsonaro. E aqui eu não estou dando uma opinião política, eu estou dando uma opinião jurídica sobre o caso. É grave essa denúncia e sim tem o poder de chamá-lo para prestar depoimento, inclusive poder também de prejudicar Bolsonaro e ao que a gente vê da atuação do STF, inclusive de expedir alguma ordem nesse sentido aí de prisão do Bolsonaro. Porque agora é a primeira vez que tem um fundamento, um subterfúgio pesado, um senador acusando o Bolsonaro de ter tentado aliciar ele em relação aos atos que aconteceram no dia 8. E digo mais para vocês, nem se trata de um outro senador do PT ou da esquerda de oposição. É um aliado, é um da base. E isso é complicado. E ele tenta descolar do bolsonarismo, o Marcos Duval, falou que sempre se incomodou por ser chamado de bolsonarista. É grave essas acusações e a gente vê que o Brasil realmente, a política aqui não é para amadores, é o país que o poste faz xixi no cachorro. O Álvaro Dias, que é o líder do Podemos, não conseguiu reeleição para o Senado, e fez a seguinte postagem aqui. Marcos Duval é um homem de bem e merece o nosso respeito. Estou tentando falar com ele. Farei apelo para que não renuncie, para que enfrente corajosamente os percalços atuais e embates que virão. Sua permanência no Senado é importante para o Brasil, especialmente para o Espírito Santo. O que a gente vê aqui nessa situação do Marcos Duval em específico? Nessa situação do Marcos Duval, ele vai entrar numa rota de colisão agora quase que insustentável para ele dentro do Senado. Mesmo que ele permaneça ali no Senado, a rota que ele vai entrar de colisão agora é gravíssima, porque ele acabou de declarar guerra ao bolsonarismo. Ele que tinha isso como a sua base. O petismo, a gente sabe muito bem como ele funciona. Agora, vai ficar muito feliz com as falas do Marcos Duval. Mas abraçá-lo? Não. A gente viu Joyce Hasselman, a gente viu Alexandre Frota, a gente viu muitos que resolveram atacar o Bolsonaro. Qual foi o resultado final na eleição deles? A morte na vida pública. E isso a gente consegue perceber hoje, claramente, que o PT não vai abrir as portas para o Marcos Duval, assim como também a gente vê que aconteceu com muitos. Então, assim, ele vai passar a ter uma vida difícil. Uma vida muito difícil. Porque ele tinha o benefício da dúvida. Ele tinha o benefício da dúvida. Será mesmo que ele votou em Marinho? Não votou? Muitos duvidavam. O próprio Gustavo Gaia falou, olha, eu ponho a mão no fogo. O Marcos Duval, não deve ter votado em Pacheco. Ele votou em Marinho. Ele ajudou muito. E agora, com essa fala dele atirando contra o Bolsonaro, falando que Bolsonaro e Daniel Silveira o ajudaram, agora ele desalinha claramente com o bolsonarismo. Tá bom? Se ficou até o final do vídeo, coloca no comentário que ficou até o final do vídeo. Coloca aí como você recepcionou as notícias que eu trouxe para você. Por que falar que gostar das notícias? Vendo o Brasil, o que ele está tornando, eu sei que você não gostou. Mais uma instabilidade política. E a instabilidade política reflete no seu bolso. Você pode achar que não. Mas toda essa instabilidade política, mas essa bomba no colo da política brasileira hoje vai, sem sombra de dúvidas, impactar para aqueles investidores, para aqueles de fora que querem colocar dinheiro no Brasil, pulem fora. E para quem tem dinheiro no Brasil, que mande para fora para não ficar aqui à merce dos riscos que acontecem. Infelizmente, é esse o Brasil. Mas coloque aí como você recepcionou as notícias, se está gostando do formato que eu trago para você, se não está gostando. E eu estou muito feliz em poder ser um dos canais diários de informação para você aqui. Então, desde já, eu te agradeço. Muito obrigado. E a gente volta às sete horas da noite. Espero que com notícias boas para vocês. Tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.